Música Bem-vindo mais ao programa Mundo Teto. Hane-se bem-vém. E o programa ainda é me oferecer informações importantes com o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música E a China paciente não sofre com a pneumonia do coronavírus, recupera no Alto ou no Rússio Hospital. Pacientes que não são afetados com a pneumonia do coronavírus foram e a China retam uma cura no Alto ou no Rússio Hospital Rússio e a China. E a cidade de Hangzhou, província Zhejiang, leste de China, paciente não se recupera o coronavírus no Alto ou no Rússio Hospital afiliado primeiro da Escola Medicina Universidade de Zhejiang. E imagina que não se considera não dar grupo paciente com a pneumonia da rua não se cura no hospital. Não temos paciente que não sofre com a pneumonia no Alto ou no Rússio Hospital. E a cidade de Hangzhou, província de Heilongjiang, nordeste de China, paciente de Hulú, não se infecta o coronavírus, recupera no Rússio com o hospital Net também moras infecciosas. Há fã em alta, Nia precisa isolar e rumo durante o coronavírus no Sinhat. Além de usar máscara, a Memos aconselha Nia ato ventila no Fuxilima Bebeck, no Labela Sai, para receber a cidade aqui a permissão. A Meno Hospital se continua acompanhando a Fátima. E a província de Anhui, paciente de Hulú, no Alto ou no Rússio Hospital, no caso de Anessa, acontecemos em cidade de Anki, Huabei, Suzhou, Fuyang, no Huanan. Total paciente de bebe curado em Anhui quase emana em Rússio, no Rússio Hospital. Total paciente de bebe curado em moras infecciosas em cidade de Dongguan, província de Guangdong, sul de China, em hospital popular China, e a Tukusanuludader. Nune, a Tukusanuludadir, no meio dia, paciente de 9 atos e da Rússio Nuludurasingual nos recupera o novo coronavírus de pneumonia no reta a autorização de fila baúma. E a domingo, paciente de Barak Makura no Sai, no Rússio Hospital, se continua a recuperação em cidade de Siraceluk, incluindo na rua e a província de Guangzhou, no resto de China, no na rua e a província vizinha Hebei, Pekin. Paciente de Hulú, na becura e a cidade de Uefang, província de Sandong, leste de China, reta a autorização de alta Rússio Hospital e a domingo, dader. Durante a Comissão Nacional da Saúde de China, o número total de casos não é confirmado no registro e a China continental atingir o rio do nulo restringido virgulatos e das tianulo restringual no número matem-ramuto crium e da Ressin. A autoridade de província Hubei, China, realiza pesquisa apropriada com a prevenção no controle da epidemia pneumonia fom-rússio coronavírus. Assunto orientação para a imprensa com o serviço pesquisa antiviral. Pneumonia fom-rússio coronavírus em Háhu e em Hubei. Ame Háhu a pesquisa científica imediatamente em correspondência a resposta à emergência da Ida. A instituição Sira no pessoal pesquisa em Hubei em Hubei enfrenta problemas adicionais e pesquisa prevenção no controle da epidemia. A imprensa com a imprensa professora informa da imprensa e o progresso sólido no aspecto do estudo antiviral em Hubei. O serviço refere a análise de consequência do genoma, vírus roto, isolamento na cultura de atenção vírus, rastreamento de fonte vírus, desenvolvimento reagente no tratamento combinado com a medicina tradicional na medicina ocidental. O professor Chen e o pesquisador Sira e a Hubei da unha alho esforço macaz onde combate surto epidemia. Parte da Hulukmak pesquisa no desenvolve vacinofon. Grupo Sinopharm Wuhan Blood Products co-ltd e o Instituto de Produtos Biológicos Wuhan no Instituto de Virologia Academia Cinesa Ciencias Wuhan e Ocos coopera ela onde desenvolve plasmin ativo que alarga médicos no imunoglobulina específica no coronavirus destinada para tratamento clínico emergencia para emergir moras grave. Mianyu Chiu Danbei yongyu weyichong fanze ninchuan jinggi jiu zi Chen Ateteng Universidade Agrícola Huan John e a cidade Wuhan provincia Hubei consegue a pesquisa anticorpo imunológico contra coronavírus fóngne li húsi coltivo vírus Universidade e Esperanza pode desenvolver produtos relevante húsi imunoterapia humana e bebê le utiliza amplamente enquanto Chen Ateteng da un serviço antiviral inclui usa medicamentos si re nebe existe e ha mercado Bada tolu pesquisa concentra liubat triase medicamentos antivirais medicamentos possíveis tolu nebe bela limita replicação vírus e a nível celula nebe selecionado e diagnóstico inicial ou de tratamento da pneumonia coronavírus fóng China e a campanha de combate transmissão coronavírus nebe fiar catac ma e russi cidade Wuhan e meado fula de dezembro tira rio 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 san olores cia tur comissão nacional saudade china catac número mortal rio epidemia pneumonia coronavírus hamate on a emar rio idare sing no infetado aumenta barrio rio 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 hospital cientista británico concorre rio desenvolve vacina contra vírus coronavírus coronavírus china entre cientista hirakne robin sato hanes sansefi infesan macosa no imunidade iha imperial college london hateden iha possibilidade vacina ne labele sai necessário todo momento ne be disponível mai ve se bel beneficia preparativos by epidemia seluk so the earliest that we can do in terms of getting a vaccine globally available would probably be the beginning of next year portanto parte dahulu cliu at it be lejalo en termos vacina nebe disponível globalmente probablemente se sai inicio tinan no idane la la esliu menos usi saida macalona antes ne agora ita sed akaten o insa epidemia ne se acontece banhir epidemia belilakon nomai la persiga vacina ne dia idane informasong dia en termos saudi global demikas gone there and we don't need these vaccines well that's that's good news in terms of global health Surto vírus Corona Mosso e afinal tinan Rua San Orsoncia e a cidade Wuhan província Hubei central China ne be not infetado a motocrit antor nulo recém Coreia Norte aumenta a produção de medicamentos e coronavírus Ramoso preocupa São Boto e Ramoso Tur Publicação Rússia Média Estatal Kapa CNA Ratudo Pesquisadores Rússia Academia Ciência Médicas Instituto Biomedicina Corea Norte a motocofuncionar se experimenta no produce la urgencia ba injeções interleucina segundo no spray spray usina rode fornece ba pessoal médico e aeroporto no porto rode prevene infestão coronavírus Ami producela variedade de medicamentos inclui injeções interleucina rua spray pelucina na bebê prevene efetivamente no trata coronavírus também Ami Haruka na injeções interleucina rua no espelucina fórum ba aeroporto no setor seluc KCN Amos publica cada instituto biomedicina ralou pela pesquisa onde desenvolve agentes antivirais fórum mas que ralou fronteira na China mai betou agora o Correio do Norte se dá o que resiste caso confirmado com o coronavírus o país isolado não suspende o Nauvoo direta russa China na Rússia não aplica a carantina obrigatória para qualquer cidadão estrangeiro não se enviar a viagem na nação inclui suspende o programa turismo internacional no medida se da seluc onde prevê o coronavírus Dr. Sira e o hospital Bezin há o real esforço onde combate a pneumonia ao coronavírus Dr. no enfermeiro e o centro médico hospital xinês Bezin forcir a vida toma que cuida paciente infetado do coronavírus médico aqui ocupado ele de suca de saturação periférica oxigenio e arran resiste a condição paciente no ajuste fluxo oxigenio e o sofre moras graves, tampa diabetes, mas não é uma condição de diálogo. A gente tem que sentir diálogo, agora não há uma mudança de mudança. A gente tem que sentir toda a vida, mas a gente tem que sentir diálogo. A gente tem que sentir diálogo, hoje em dia, não há uma mudança de mudança. A gente tem que sentir diálogo, hoje em dia, não há uma mudança de mudança. O assunto é o chefe da Organização Saúde Mundial, Tedros e a Zenebra. Antes do final, o chefe da OMS visita a Pekin, que conversa com o presidente China, Xi Jinping, e o ministro Sira, que estabelece acordo e da atual equipe com a missão internacional, que investiga o coronavírus. A equipe especialista avançada e da OMS foi em Toyacina. Deve liderar o Dr. Bruce Elward, que estabelece base com a equipa internacional maior. Bruce, o nosso colega Xira, não há um serviço. O Sir, o nosso colega Xines, que garante o Catec e tem a experiência certa. E a equipa, a gente responde a perguntas certas. Para garantir que temos a experiência certa na equipe, para responder as perguntas certas. Tedros, até tem, e a caso instável, transmissão, o CIEMA, nem nunca a viaja em Baxina. Nos dias recentes, temos visto algumas instâncias concernantes de transmissão em Baxina. Nosso objetivo, o nosso objetivo, o contínuo, é o contínuo. O vírus não é espalha, mas pelo menos na rua Nulu, Recin, no território Cira. O contínuo contínuo em Reuters, baseado na relatória oficial, é uma infetada, a mutu, liu, atos, tolo, tolo, nulo, na rua Mate, fora a Rússia, China, Continental, Hanessa e Hong Kong, no Ia Filipina. O número mortal causa de surto, aumenta a rua Rígum e da Recin, ultrapassa a rua Rússia, síndrome respiratória aguda grave, ocorre o contínuo em Rússia, no Rígum e da Tolo, o que o resultado é o nosso site de Recin, mate. A Organização Saúde Mundial considera que o coronavirus é um bom mundo. Assuntos, o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Jebreyesus, na conferência de prensa, realizando a Genebra, Suíça, relacionado ao caso confirmado, continuamente na fatim, no Hamateona em Rígum e da Recin, na maioria da China, no Mós-Nasão Balão, Hanessa e Filipina. As of 6 a.m. Geneva time this morning, there were 42,700... Iha tucunenda derçã, ora Genebra, Ihaona, caso confirmado, Rígum Hatnulu Resinrua, atos hitualu, nebe relatado hoje a China, no tragicamente, itapassa ona número mortal Rígum Ida, que em Rígum Ida, sa nulo resinito e a China, la convida tamba surto, ne. Fora Rosicina, existe caso atostolo xanul resintolo e a nação gronul resinat, nona Ida, Mata e a Filipina, caso por cento xanul resinci e a China. Ida, né, continua sa ianesan emergência ba nação, né, nebe representa a ameaça bota ba mundo tomak, so banjira ita usa zanela oportunidade nebe agora itaia. Organização Saúde Mundial moça firma, vírus nebe conhecida honaran se ouvit sambrosensia, sa ianesan ameaça bota ba mundo, tam ba espalha rola lais no lahare ba associação geográfica. Executivo, o MSI, realizou na reunião durante a Luronrua, onde apela compartilhamentos amostras na aceleração pesquisa conaba medicamentos no vacinas contra coronavírus. Secretário-geral ONU, António Guterres, elosia o esforço do governo chinês ba combate coronavírus. Atual secretário-geral Organização Nações Unidas, colhe assunto, né, banjira realiza a conferência imprensa coletiva Ia Addis Abeba, capital Etiópia, Moloq participa iasimeira União Africana. Durante a conferência imprensa, Guterres russo ba comunidade internacional ato fortalece solidariedade na cooperação de combate ao vírus coronar. É claro que há um grande esforço que está fazendo pela China para condenar a doença, mas se não há assim que reconheça a dimensão, né, nessa desvantagem, não há problema. Questão, né, tem que resolvido. Mas bem, a mim, o que compromete a Luronrua e a Organização Saúde Mundial de apoio à Nação Rotunda. Principalmente africano, o objetivo é desenvolver capacidade necessária de controlar moras, né. Banjira acontece, onde espalha a nação ser do que o mundo. Claro, Ita tem que recuperação médium entre o Estado onde movimenta a economia mundial. Se lá, a situação se sai trágica. Guterresmos, russo ba comunidade internacional ato respeito a direitos humanos, no labelo estigmatiza emaselho que tamba vírus corona. E a questão, né, é o que não é importante, têbez, ato respeito em cada Ita, precisa evitar estigmação, né, que tal a Roma acompanha a situação, né. Banjira, é me idealize relação, ba questão, né, reta a discriminação, ba qualquer motivo. O que não é importante, têbez, ato respeito humano, no forte, ou maneira, nessa comunidade internacional, né, resposta, para o vírus corona. Antes, né, e alors ontolo nulo, fulano janeiro, Organização Saúde Mundial, declara on a situação na emergência saúde pública internacional, onde admite a adoção de medidas de prevenção, no coordenação e a escala mundial. Dados oficiais, russo comissão nacional de saúde China, TETEN, que agora resiste on o número mortal russo vírus corona, a motocato sual usando o resenida. União Europeia se fornece equipamentos de proteção para a China, onde limita a transmissão do coronavírus. Comissário de gerenciamento crise União Europeia já nesse ato assunto, né, os jornalistas e o Centro Coordenação Resposta Emergência União Europeia Bruxelas, onde responde a preocupação com a sua Organização Saúde Mundial, que declara a ONU na semana que a China enfrenta o problema de falta de máscaras, luvas no equipamento de proteção selo, que utiliza o de luta contra o vírus. A preocupação é que a União Europeia se fornece equipamentos de proteção em siro renessem luvas no máscaras para evitar transmissão do coronavírus. O comissário acrescenta antes, na França, na Alemanha, que fornece equipamentos de toneladas está no luresse em Rua Baxina, o objetivo é o combate ao aumento de epidemia do coronavírus. Sim, a China fez o conhecimento que precisaria de proteção individual, não há ventas. Não há mais e o processo de planeamento para a capacidade que oferece o Estado membro da União Europeia. Não há mais e o fornecimento apoio nessa nem vacina. Antes, a Alemanha na França é o equipamento de balão e vacina quase a tonelada está no luresse em Rua. Alguns deles já foram enviados para a China, cerca de 12 toneladas de Alemanha e a França. Dados atos que fornece o centro coordenação resposta para a emergência que a ataque no número mortal que provoca o coronavírus atingir o rio em Ressin. O número não ultrapassa o coronavírus sendo que há um síndrome respiratório agudo grave que acontece e atingir no rio do atolo onde resulta em Ressin e a China continental no Hong Kong. Gala Festival Lanternas formam a médica para combater o surto do coronavírus. China Media Group apresenta o programa de televisão especial e o Festival Lanternas que formam a equipe médica à linha frente para lutar contra a epidemia com a pneumonia do coronavírus. A disseminação da epidemia e o programa Batinan Ida na convida público a assistir direta. O programa considera a nessa zénero da hulub que foi iniciada desde Tinhantol Nulu Luba. O festival é apresentado na China Central Televisão KCCTV no transmitido a Rússia TV no disponível nosso portal Siraceluk. A festividade é atua todo o espírito do povo chinês que é serviço a muito que enfrenta dificuldade no grande coesão. Durante a apresentação de apresentadores famosos da televisão central china lê poesia de contas histórias com o novo povo chinês vai bair e a linha onde controla a epidemia. Além de acompanharmos o canção chinês apresenta o tema esforço no dedicação inclui articulação forte no determinação e confiança do povo chinês luta contra a epidemia mais que durante as dificuldades hoje. Desde o surgimento do coronavírus e a meados dezembro Tinancoto e a cidade Wuhan resulta em marido e da recima com a vida. O festival é terna mas o festival tradicional chinês não é consagrado durante o tempo na rua. O festival não é bem realizado a loronça no lorre sem lima semana da Huluk Fulham Lunar ou de marca final o festival primavera. A Alemanha apoia a China sobre o combate ao coronavírus. o ministro negocio estrangeiro Alemanha Heiko Maas bem-heira asauro malu onde é o molom wang i e a berlin. Durante asauro malu diplomata Heiko Maas lori guberno Alemanha nenaren o despreza protidão ou ajuda esforz o guberno chinês o de contra pneumonia viral nebes palha ou na banas angho tuya mundu o de resulta emar rihun e dares nela convida. Diplomata Alemanha nemus condenamos ataque rasismo contra comunidade chinesa e Europa. Alemanha prontona ao apoio China hoja non positivo se persiga ato contra coronavirus. A mi respeito tebes o esforzo nebejalo no hau a cara que expressa claro ba moras fong labelezai razão bar racismo no ataque ba população China. Ema Asia nebe iha Alemanha idane simples no la iha espaço batipu ne atu alo ataque ba itania sociedade. Iha fatiganesan ministro negocian jero sina Wang i hat eten guberno sinés pronto atu serviso amutu co comunidade internacional ho di combate coronavirus. Sina lokeniaan iha funu contra epidemia idane ho transparanse a mi fahe ona informasão ba iha mundo no am serviso amutu kou comunidade mundial nomos alemanha hodi bele contra epidemia ne karen shul an hodi chung go chung me de bai feng chih coronavirus detektado bad hulu kia final flan dezem rutinan kotuk iha merkado wuhan nebe halau komersi ilegal bani mal sirah hodi rezulta una marih hida atus tolun ng neng rase hitu en quantun numeru kou su bai ma hodi labele pánico bar coronavírus maybeten kere forza coesión social hodi combate virus ne primeiro ministro sin apura le xian long hodi suda sosed dade rotu atu mantém mentalidade calma fácil no unidade e batalha contra pneumonia fong hosi coronavírus e discurso aberto ne le apela bai ma hodi morris e a vida normal mas sida o prevenção necessária hodi contra epidemia taut no preocupação hane san reação natural hosi em ita hot hukar proteja itania an no itania familia hosi morris fong no desconexida maybetauk bele causa buat nebe perigo liu kompara o virus ne haló ita paniku kabele hamusu buat nebe lade hane san rumores nebe circula online akumula máscara ke alimentos kafo culpaba grupo especifico tamba surto ne lolos ne ita ting kibran ino harre hamuto hosi tempu nebe na konu ho presa ne hoarding face masks or food or blaming particular groups for the outbreak instead we should take courage and see through this stressful time together tu herdades usi autor dades saúdi sin yapura paix ne resista total caso confirmados hat nul res lima nun hemos total caso confirmado a china continental hamuto kriyung hat nul res in lua ponto atus hat hit nul res in lua inclui vítima mortal saia na barri hong da res in no ima ne be alta ou no hus hospital hamuto kriyung tolu atus rua nul res in lida papa francisco russo ba nação ne be envolve i a conflito síria ato respeito a direito humanitário e a região idlib santo padre ato pedido ne banheira preside missa semanal e a praça são pedro vaticano durante missa nul pontífice russo atuem a roto respeito direito humanitário e idlib síria e a momento ne be escala ofensiva russi militar governo onde resulta feito no labar e crime um sim obrigado tem que ralai russi que ela tiran uma continuano a junger notícia dolorosa dal nord oeste da síria notícia dolorosa continua mais bebe que russi no oeste síria especialmente da condição feita no labar síria russi em a sire never refusia obrigatório da escalada militar a renova apelo sincero para comunidade internacional no ator sire nab envolve atu usa instrumentos diplomáticos diálogo no negociação e a conformidade de o direito humanitário internacional de salvaguarda a vida no destino do povo civil mas teresa da síria não martirizada por esta amada e martoriata síria turquia nos reforça a presença militar e a região il dip tambane santo padre ha tetem avanços tropas síria ne berretan apoio russi russi no aliados saia nessa ameaça fom ba desastre humanitário riz nese ramos tan risco fom rode ramos ondas potenciais refugiados ne behalai ba fronteira sul turquia ma be goberno turquia ameaça se fote medidas a sol refugiados irak ne bang ira la saia russi área fronteira president ucrania russi bapapa francisco azuda liberta prisioneiros fono quase atosida ira russia presidente ucrania volodymyr jelanski ha sorumal ho papa francisco ia vaticano hodihusua azuda va pontífice atokolia ho russia hodih liberta membro militar no separatista nebesai permanência gela ia prisão russia afo nha sorumal unê presidente ucrania publique ia paz dê tera teteng papa francisco halubot hoto possível iamundo tambane ucrania russo papa francisco ato azuda libertas cidadão ucrania nebe capturado ia rezião bombas crimenia no ia russia relação diplomática entre ucrania russia ia helo colapso ha foi moscovo halua anexas samba península crimenia iha tinan riun do santo lores senghat no fo apoio ba grupo separatista e ucrania leste mas que vaticano iha relação diplomática nebe diak tebes ucrania russia sida o que a número certeza quando a militar ucrania não hira mas se detido e russia mas bitur informação russia ativista que atak pelo menos soldado ucrania não atos sida antes nè lorun san lores encia fulano dezembro tinankoto força governamental ucrania o separatista pro russia e ucrania soldado turquia nem lima mate non nem lima can e tamba atake nebe contese iha nor oeste siria tur comunicar nebe fosa husi ministerio defesa turquia cate e lorun san ulu fulano ne forza govern sir al atake bat posto militar turquia iha aria taftanas nor oeste siria hodi resulta soldado turquia nem lima mate no ha can soldado soldado hirak nebe can transfer via helicóptero hospital província fronteira hatai hodi halotratamento emergentia relacion o atake nebe contese iha rezaun ilip angkara haruka on apoi reforce bot iha bariz ya ne hanes an tentativa iha hodi limita avanço imediata hosi forza goberno siria ma bi autoridade turquia informa barret skatak forza turquia retalia ofensiva goberno siria iha ilip hanes an ultimo enclave bot oposição ha soro presidente basar al azad hodi lori emalio riung idarese hosi hodi halai ba fronteira turquia maibet turquia decidit ta fronteira ba emalha hodi ameaça ba crise humanitari fong comandante rebelde da crescente insurzente sir lança operação militar ida iha segunda feira contra exército siria nebebesic iha sarak kip apoio artilharia turquia inclui testemunha sir amos relata katak bombardeiros turquia aposição militar sir iha rizian refere ataque militar iha centro comercial tailandia resulta ematul nulo mate emana nulo risin hito mate tailandia sequência hus de ataque nebe hal hus militar na ida nebe tiru indiscriminadamente iha interior centro comercial iha nebe agressor ne barricade niãn o reféns atos siderecin durante horas nulo risin de manilaran entre vítimas mortais sirak ne iha civis nulo nulo polícia nulo no militares nulo inclui agressor nebe identificado honaran jakrapan toma hotina nulo risin rua hospitalizado no nulo canegrave relacion trasilian primeiro ministro tailandia prayo chan ocha halok iras visita hospital hodhi haré ema hirak nulo hospitalizado inclui atirador oficial no espetadores número mortal makuran nulo risin hito lima nulo risin hito caneg renul risin lima fila on aba uma enquanto tolo nulo risin rua sei internado e hospital emanaim walu mate iha bolivi tamba udambot hodi provoca inundação no raimono tuir informação nebe for sai husi autoridade de segurança civil katak inundação no raimono ne acontece tamba resultado husi udambot hodi hamate emanaim walu no estragamos uma quase lima nulo no no namor no esposa estava lavando betama hoto hane uma wan hira hane feng faça hela ropa hane uang hane wang bote nê bay bain hale hane hane feng mate no ninaran julia bustos agora hane 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 necesitamos a iota el agua assim no mas simple está entrando betama hane uma house bella heredit betama may hane uma la iha dala ato sai hale al ato belas sai ame assurru o vizinho no ame ajuda malo o des xe uma ame luta assurru bne quase minuto tolo nulo com las calaminas casi media hora estamos luchando com el agua autoridade peru detém cidadão australiano chinesa nais no resen tamo desconfia ralo negocio legal autoridade peru apresenta osamian o valor tokon sanulu detém suspeito nais sanulu resen hito nais cidadania australia no china tamo autoridade peru suspeito hirak ne desconfia administra negocio mineral ilegal no exportação osamian 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 para europa no asia polícia peru grupo ne conhecido han esan los topos del frio ne be molok ne lidera osamian truzi lopas no financiar osamian chinês ian ruzu no ruso australiano yu hang liu zera sam ruso china parte seguranza acrescenta e a família hat nebe ser fia rede crime organizado ne e a nebe osamian extraído ilegalmente ruso província patax e a libertad peru no afu transporte cidadão estrangeiro na enrua nacionalidade china yang rujong australiano yuhan liu sosa osamian liu usi negocio e oin nebe honi funcione hanesa fachada no exportaba contentor nebe certifica incorretamente inclui mistura ruminera selo nebe barato autoridade prende osamian kilohat usrua usi armazén nebe turda autoridade kata osamian nen folen quase to con sanulo no ato transporta bachina dubai alemanha holanda indiana suiça australiano indonesia sesai parceiro desenvolvimento iha pacifico asunto ne hato husi presidente indonesia zoko idodo banghir halo diskurso perante deputado australiano iha canberra iha diskurso ne zoko i husi australia ato servius hamuto ko indonesia hodi desenvolve pacifico tambah jakarta acelera helen e tentativa hodi aumenta influensi iha rezi ne indonesia dan australia must become the anchors indonesia na australia tem que sae ancora ba parceiro desenvolvimento iha rezi pacifico anessa nação insular indonesia enfrenta desafios nebe anessa nação sira iha rezi pacifico mudança climática no desastre natural no desigualdade social educação saúde desenvolvimento recursos humanos nebe sae anessa desafio real ba nação sira e rezi pacifico indonesia na australia tem que sae belun dia coba nação sira e rezi pacifico colabora nesan parceiro desenvolvimento o de responde ba impak mudança climática combate kia desigualdade social no cria centro foe de economico de pacifico Não se cria fundos, dólares, milhões, atos, ruas, anorecência, vírgula, zero, seis, onde fornece ajuda a desenvolvimento no gerenciamento do desastre e a ilha, né? Irretina Nideikus, né? Nação Síria e a Ilha Pacífico, Barak Makala, Cooperação Diaco China, também for apoio financeiro no facilita o desenvolvimento. Indonésia ou Austrália discutem oportunidade comercial no questão do coronavírus. Presidente de Indonésia, Joko Idodo, houve visita durante Laurentolo para Austrália, onde a Sorumalu, o Primeiro Ministro Scott Morrison e a Canberra. Durante a Sorumalu, Joko Idodo, discutiu com o negócio de comercio, energia, no virus corona, no virus virali e no mundo. We have also agreed to establish an energy dialogue between Australia and Indonesia. We have much to share, both in understanding the challenges that the fuel sources of the future are very much part of the Indonesia to go into Australia, and we will be working to build a science, research, and technology to share the future of the Indonesia in Australia. We look forward to that, in part, for energy in Australia, that we are very much more excited, and we have to be able to answer that, in part, for energy in Australia, but we have had to be able to do that in Australia. Now, that I have my opportunity to be able to answer the question of the virus corona, and I have the opportunity to adopt the information that I have to share and share for the information that I have to share and control of the virus corona in Indonesia. And I have to continue my service to the media and support the nurses, Minha consultores médicos não há acordos que também garantem que ela cumpre efetivamente a minha responsabilidade. Com a minha povo, eu vou manter a saúde e a bem-estar para a minha povo e a ordem de ser mais alta possível. Eu vou manter a saúde e a bem-estar para a nossa população, para manter a saúde e a bem-estar de nossos povos, em ordem de ser mais alta possível. Abertura da Simeira União Africana e a Etiópia. Abertura da Simeira União Africana oficialmente hala na abertura da cidade de Addis Ababa, capital de Etiópia. Abertura da Simeira União Africana, Moussa Fakir Atetem, e a Simeira União Africana, chefe de Estado Africana Sira, se discute com a ameaça, militância e a região saia no esforço da construção de paz e a Líbia. Abertura da Simeira União Africana, Moussa Fakir Atetem, e a harmonia da Conferência Berlim, que a análise do princípio African Solutions for African Problems, do que a interferência externa e a agenda perigosa para a África. Abertura da Simeira União Africana, Moussa Fakir Atetem, e a Fátima União Africana, Moussa Fakir Atetem, e a coordenação de empresas, Moussa Fakir Atetem, e a Fátima União Africana, Moussa Fakir Atetem, e a Câmara Trabalha da Simeira União Africana, Moussa Fakir Atetem, e a Fátima União Africana, Moussa Fakir Atetem, O sindicato é composto com os Estados-membros 505, que é a soro malu com a Datina para discutir de maneira de promover unidade na cooperação do continente roto. Irã lança misil curto alcance-fong Ia semana, Irã lança uma misil curto alcance-fong que é conhecida com o Naran Tundur. O lançamento realiza e o momento não tem mais atenção diplomática com os Estados Unidos da América. A repúblicação da Média Nacional Irã-Catar, corpo de guarda revolucionária, responsável do programa Mísil Nacional, apresenta a misil-fong que é tipo RAT-5, que é o Farsi for Thunder. Fonte confirmada da Média Nacional Irã-Catar, que é o Mísil-RAT-5, que é o Mísil-Fatet, que é o Mísil-RAT-5, atos ruas, que não completa o motor de direção fone beprozetado onde coloca o satélite e a órbita. Dirigentes clericais Irã explica que é que o programa Mísil não é característico defensivo. Relaciona o lançamento de missil nos Estados Unidos da América e dá o comentário numa com o assunto. Washington aplica uma sanção contra Irã na fã em presidente Donald Trump, retira Estados Unidos e Rússia a coro nuclear, Tinan Rio e Rua Sanolores em Lima, entre Irã e uma nação potencial mundial seracelo, a nation China, Rússia, França e Reino Unido na Alemanha. Mahmoud Abbas considera plano século que não apresenta Rússia e Donald Trump se estraga a solução entre a Palestina e a Israel. Assunto negratou a Rússia e a presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, banheirá o discurso perante o Conselho de Segurança ONU e a Nova Iorque. Durante o discurso, Abbas escolheu a Lian Makass, que a proposta da paz não apresenta como presidente Estados Unidos e a Medio Oriente. Também, Abbas escolheu o Conselho de Segurança ONU e a Fila Fale na resolução ONU que estabelece a lei e a Rússia e a lei da Rússia e a lei da Rússia e a lei da fronteira. Amir Rezaide também considera a lei oriental da Atam e a soberania da Estado de Palestina. Irane-de-de-la-suficiente. Maia-mi rodei rezeita plano unê, nem se hala Palestina fragmentada lá e recontrolo da minha raia, tá-se no la leham. Irane-se coloca fim ba questão refugiados palestina, nem se taca total ba fundamento si plano ba paz. Irane-se significa rejeção total ba acordo no obriação, ou de estabelecer Estado de Rússia e a linha anterior de um na Tocene no Ráximito. Plano unê se dá lhe paz, no estabilidade e região. Tambanei, ame la seita plano unê. Ami se confrontou coni a aplicação ni a treino. Irane-me resume o si projeito nebe apresenta Miami. Irane-me coni ação nebe estirata for Miami. Irane-me hanessan los que ezo suíço claro. Semak bela seita, está doida ho coni ação hanessane. Atual presidente palestina ne considera a cordonela aos parceria internacional, maibê hanessan proposta que o estado nebe foi apoio ba estado selu que o introduz fali ba palestina. Ia sorin selu que primeiro ministro israel, Benjamim Netanyahu, la concorda ho declaração que o presidente palestina, Mahmoud Abbas, nebe considera plano laos hanessan queijo suíço. Tuir Netanyahu Katak proposta ho se Trump ne hanessan plano de Iaquida ato Israel ho palestina belé soluciona conflito. Israele Katz, Nimtza, mirish! Hateten idane, hanessan kuezo suíço. Entahohakar hateten ba abumazen. Idane plano dia que nebe existi iha Medio Oriente. Dia que o estado israel, nomos, dia que o palestina. Ne mac melhor plano possível. Tamba reconhece a realidade no direito povo israel. Ruanetabotra Zetatu reconhece. Idane mac plano. Sine advarim gam yachad. Plano século ne introduzona iha loran ronde sonvalo fullan zanero. Nu da resultado esforço durante dinantolo ho se conselheiro senyor. Ne be consideramos a nessen Trump ne manifon. Zaret Kastner, ne be hakarak ato reconhece a autoridade israel magnaim barai Cisjordania. No husuba palestina ato cumpri condição ne. Hori haria estado palestina, honi capital mag vila ida e a Cisjordania leste e Jerusalém. Mas que Trump ne plano ne ato soluciona conflito entre Israel e o Palestina ne be durona ba de cada barak in laran. Maibé, Palestina considera. Plano ne favorece ali o be Israel. Tamba ne Estados Unidos la bela sai mediador único. Israel bando exportação agrícola palestina via Jordânia. Tur declaração, o senhor ministro da Agricultura Palestina, Riyal Al-Atari, barradio Voz Palestina Ateteng, Israel aumenta a escola comercial ho palestina ho de interrompe exportação agrícola li ho se Jordânia. Governante palestina ne acrescenta katak, diretor passagem Israel informa onaba exportadores no parto relevantes katak, produtos agrícolas ho de ho se Palestina sai proibido exportar ao mercado mundial li ho se travesse a Jordânia. Ho proibição ne Israel ho palestina lo que fare linho a conflito foi, e a disputa comercial ha foi, e a fulano outubro tinan koto palestina decidi boicotar a exportação caralho si Israel. E a semana koto ministro da Defesa Israel Naftali Bennett Ateteng sai bloqueia a importação agrícola russi-palestina, nun e palestina most fotiação hudia para a importação agrícola a Israel, hanessan sumo no água engarafada. Medida hirakne afeta balanços comerciais desde parte ruasina ou na acordo paz provisório, e atinam rio unidato sieste anulo. Tensões bilaterais entre parte ruasina alimentada russi-anuncio plano de paz russi-presidente norte-americano Donald Trump e em Medio Oriente onde provoca incidentes violentos e a Jerusalém, Cisordânia e a Gaza. Tua agora autoridade israeliana e Jordânia se dão calo declaração ruma con o assunto ne. Nissan suspende temporariamente produção e a fábrica Japão também preocupa o relatório coronavírus. Tua informação do seu jornal Nikkei e a segunda-feira Nekatak Nissan Motor CEO se rapara temporariamente a produção e a minha fábrica nebelocaliza e a Kunshu sudeste Japão relaciona o coronavírus tamba surto ne a rua afeta a corrente e suplementos global. Nekatak Nissan considera a Nissan fabricante da Huluk nebe rapara produção e a fábrica ida e a Japão tamba surto refere e a dificuldade aturretam peças russa-china. O jornal le acrescenta paralisação belé afeta a produção quase veículo riuntolo. Nissan se suspende linha produção rua e a fábrica e a Kunshu e a Huluk se lorença nulo resenhar fulang ne no sublinha catak fabricante terceira maior economia e a mundu ne se depende da China e a fornecimentos. Surto o coronavírus nebe declarado onahanissan emergência saudi mundial e se a organização saudi mundial nebe interrompe fabricação chinesa no idane afeta a plantas e exterior. Personagem colorido realiza desfile carnaval e a cidade venezia, Itália. É sempre uma grande festa. Nem anessan experiência ótima. Nem considera reunião entre o povo no halo e tal a vida da lor-loru-niang e da nem a boa dia. Então, esta é a coisa melhor. É a primeira vez que eu vou participar no carnaval. É uma experiência maravilhosa. É uma bela experiência. carnaval Carnaval de veneza me piace tantissimo. Eu goste de carnaval veneza. Eu amo e a gente que atinam máscara nebe diferente. Eu sempre diverte e ambiente agradável no divertido. Na com máscara não ia fantasia bonita. Eu gosto de e nunca falta. Carnaval, tradição, existe desde séculos a Nulo Ressin Ida, não é considerado esse período de acesso antes da Amba Quaresma. Carnaval, durante a semana a rua, a cidade de Veneza domina os visitantes no turista Rio Ida Ressin, não é mais Itália, não é o mundo tomado. Carnaval e a cidade se terminam e a loram rua Nulo Ressin Lima fula em fevereiro. Eita continua a notícia desportiva. Jelsea contrata Hakim Jek, Husi Ajax, dolar americano Rio Ida Ressin Ida Ressin Ida Ressin Ida. Jelsea contrata Ida Ressin 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 Ida R Corrida Big Volga. Corrida Big Volga. Corrida Big Volga.